Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcio Lindbergh, sou o responsável pela Sigma Locação. E hoje estamos aqui trazendo uma novidade para vocês a pedido dos nossos clientes. Soluções para lives, EAD e transmissão ao vivo com custo-benefício. Não é isso? Custo-benefício, que hoje é o que o mercado está pedindo. Custo-benefício, qualidade excelente e imagem. Kit 1, câmera Vixia, Canon. Kit 2, Canon XA11. O que ela vai diferenciar da outra câmera? Qualidade e discutível. Vai trabalhar em Full HD, lente Canon, duas entradas de áudio XLR e as duas entradas de cartão. Dependendo do tempo de gravação, você não precisa trocar de cartão. Você coloca os dois aqui e automaticamente ela faz esse processamento. Ambos os kits acompanham o quê? Acompanha o suíte AT-MINI PRO, que hoje é a sensação do mercado. Por quê? Você vai fazer as suas lives aqui sem precisar do encoder. Direto do equipamento você já consegue fazer a sua live. Grava também o PGM, porque você tem aqui uma saída USB-Alt. Kit de iluminação com tripé. Com tripé de alumínio e também o cabo HDMI. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Entre em contato com a gente nos nossos canais Instagram, YouTube, Facebook e WhatsApp. Estamos sempre à disposição. Valeu!